Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, fazendo a correção do dever de casa, tudo bem? Na aula passada, eu solicitei que vocês fizessem as questões 6 e 7 da página 26, não foi isso? Então, deixa eu arrumar aqui meu cabelo e vamos à nossa aula. Vamos lá, a questão 6 diz assim, ó. Então, das orações, não fomos ao shopping no sábado, todos os alunos ficaram de castigo e os meninos pediram bis, correlaciona as frases com as classificações abaixo. Então, a gente tem simples, composto e oculto. Então, é uma questão que vai verificar o conhecimento de vocês sobre os tipos de sujeito. Então, nós vimos o sujeito simples, que é aquele sujeito formado por um único núcleo, composto, formado por dois ou mais núcleos. Nós vimos também o sujeito indeterminado, que é aquela estrutura de verbo mais ser, ou então, de verbo na terceira pessoa do plural. Então, bateram na minha porta, disseram que você falou mal de mim, sujeito indeterminado, ou então, precisa-se de funcionários, vive-se bem aqui, com essa estrutura dos verbos seguidos do ser. E, além disso, nós vimos também o sujeito desinencial, que é aquele que a gente consegue detectar pela terminação do verbo. Então, gosto de sorvete só pode ser eu, eu gosto. E vimos também que há orações sem sujeito. São aquelas que indicam fenômenos da natureza, como chover, por exemplo, nevar. São aquelas também que indicam tempo passado, né, então faz dias que não vejo meus avós, né, e também verbo haver no sentido de existir, beleza? Então, recapitulamos aqui todo o conteúdo, de maneira bem rapidinha, e vamos partir aqui para a questão. Então, vamos lá, ó. Não fomos ao shopping. Quem é que não foi ao shopping, gente? Nós. O sujeito tá aqui na oração? Tá expresso? Não, mas você consegue identificar pela terminação do verbo, ó. Fomos. Você consegue identificar que esse verbo é um verbo que indica a primeira pessoa do plural. Nós. Nós fomos. Tá? Então, é aquilo que a gente chama de sujeito desinencial, ou de sujeito oculto. É isso? Aqui na página 25, vocês vão ver lá em cima, ó, sujeito desinencial também é chamado de sujeito oculto. No OBS da página 25. Bem, o número 2, né, diz assim, todos os alunos ficaram de castigo. Olha só, todos os alunos, tá? A gente tem o quê? Um sujeito simples, tá? A gente tem um sujeito que é formado por um único núcleo. Alunos. Ok? Que mais, que mais? Na questão 3, nós temos mais um exemplo aqui de sujeito simples. Ó, os meninos pediam bis. Olha só, meninos. Meninos é o núcleo. A gente tem um único núcleo pra esse sujeito. Então, a gente tem apenas sujeito simples e composto aqui. Não temos sujeito, desculpa, apenas sujeito simples e oculto aqui. Não temos exemplos aqui de sujeito composto. Ok? Bem, dito isso, vamos para a questão 7, que diz assim, ó. Então, identifique e classifique o sujeito. Então, vamos lá? Além do calor, chovia demais. Olha só, a gente tem um verbo que indica fenômeno da natureza. Chovia demais. Quem é que chovia? O céu? São Pedro? É o fenômeno da natureza. Então, essa ação não é atribuída a uma pessoa, a um agente específico, certo? Nesse caso, nós temos uma oração sem sujeito. Na letra B, que não tem B, pulou pra C, haverá debate todos os finais de semana. Então, tenta aí trocar esse verbo haver por existir. Existirá debate toda semana, todo final de semana. Deu certo? Sim, o verbo haver aqui é existencial. Ele está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, né? A gente tem sempre oração sem sujeito. Na letra D, perdi meu lápis. Olha só, quem é que perdi, gente? Perdi, olha aqui, eu. Eu perdi, não é isso? Então, a gente tem sujeito oculto ou desinencial. Pela forma verbal, a gente identifica que essa ação está relacionada à primeira pessoa do singular. Eu, eu perdi. Na letra E, a temperatura diminuiu ainda mais que é que diminuiu a temperatura. Sujeito simples, núcleo, temperatura, um único núcleo. Não é habitada a lua. Essa questão aqui pode confundir. Por quê? Porque normalmente o sujeito vem antes do verbo. Quando o sujeito é colocado depois do verbo, às vezes o aluno se perde. Mas, olha, o sujeito é a lua. A lua não é habitada. Então, experimentem reescrever essa oração aqui na ordem direta. A lua não é habitada. Fica muito simples de perceber que o sujeito é a lua. Sujeito simples. Na letra G, faz muito frio no sul. O que é que faz frio, gente? Ninguém. Você tem um verbo aqui que está no sentido de existir também, né? Não só o verbo haver, mas o verbo fazer também, no sentido de existir. É impessoal, gera oração sem sujeito. Faz muito frio. Quem é que faz? Ninguém faz, né? Na letra H, febre alta e dor no corpo são sintomas de gripe. Então, quem é que são? Quais são os sintomas de gripe? Febre e dor no corpo. Então, nós temos um sujeito composto, dois núcleos, só febre, dor. Maria ficou gripada. Maria é o sujeito, sujeito simples. Eles prenderam um assaltante. Quem é que prendeu, gente? A polícia? Os policiais que estavam no momento? Provavelmente foram os policiais, né? Mas, não dá pra gente precisar exatamente quem foi. Foi a própria população que prendeu esse assaltante, entregou a polícia? Foram os policiais que estavam ali no momento? Prenderam. Alguém praticou essa ação, mas eu não sei determinar exatamente quem foi. Então, sujeito indeterminado. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Você, gente, não deu pra controlar. Vamos lá? Próxima, o Rio de Janeiro está ensolarado. Olha só, o Rio de Janeiro é o sujeito. Quem é que está ensolarado? O Rio de Janeiro, sujeito simples. Bateram a porta. Quem é que bateu? Alguém. Os vizinhos, o carteiro. Alguém bateu na minha porta, mas eu não estou precisando, determinando quem é essa pessoa. Então, sujeito indeterminado. Bem, é isso. Vamos finalizar a nossa videoaula por aqui, com a correção da questão 7. Não se esqueçam de verificar a atividade devolutiva da semana e o dever de casa da semana. E a gente se vê na próxima semaninha. Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.